Rapaz, sinceramente, essa capa aqui me deixou assustado, assustadíssimo, hein? Bom, galera, estamos aqui na Play Store, já atualizamos o game, vamos entrar agora, vamos ver como é que tá essa bagaça, porque, mano, a capinha me assustou, hein? Bora lá! E aí, boleiragem, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao nosso EFootball 2024 Mobile. Estamos entrando aqui pela primeira vez depois da tão sonhada atualização, vamos ver o que mudou nessa bagaça. Tomara que sejam coisas boas, né? Porque, olha, rapaz, vamos lá. Vamos entrando aqui no jogo pela primeira vez, vamos ver. Tá, a primeira coisa que apareceu aqui pra gente já foi essa imagem, como eu falei pra vocês, já me deixou um pouco assustado, né? Porque o bagulho ficou feio pra cacete, velho. Aqui é pra reproduzir um vídeo, vamos reproduzir esse vídeo, vamos ver o que tá pegando aí. Olha lá, deixa eu colocar meu fone aqui, né, velho? Vamos escutar também, né? Season 3, vamos ver, né? Vamos ver, né, Konami? Se vocês melhoram alguma coisa aí, né, meu? Deus o livre. E aí já ficou mais bonito, né? Aí já ficou mais chique. Eu acho que era só isso mesmo que vai passar. Ó, Messing? Tomara que os jogadores fiquem mais inteligentes, né? Vamos ver se mudou alguma coisa nesse jogo aí. Ah, tem as carinhas agora. É verdade, agora a gente pode ter as carinhas, né? A gente pode zoar o nosso adversário agora. Co-op, co-op. Não sei. Vamos lá, vamos ver, né? Opa! Parece que vai ter entrada agora? Será que vai ter entrada? Hum! Que isso, mano? Os pontos aí e tal. Agora parece que a gente vai poder... É... Renovar o contrato pro GP, né? Vai ser caro pra caramba, tenho quase certeza. Bom, o que tá passando aí, né, galera? É do PC, mas serve pra gente também. É do mobile? Vamos ver, né? Vamos ver se... Ha! A torcida... Bom, pelo menos a Konami nessa parte, em parte gráfica, os caras são muito bons, né? A parte do... Ó! Aí, a taça do brasileiro? Que top, velho! Vamos ver. Tomara que não... Não me decepcione. Como eu estou decepcionado com a outra versão. Ué, o que que é isso, velho? Hum... Virou FIFA agora! Nossa, esse Neymar é antigo, hein? Neymar do Santos. Falando em Santos, né? Santos caiu, né? Santos vai jogar agora a segunda divisão, infelizmente, né, rapaziada? É, assim... Ficou bonito pra caramba, assim, cara. Na moral, me surpreendi com esse... Com esse vídeo aí. Aí tem que ter algumas coisas de Japão, né, cara? Japonês, acho que nem... Eita, esse gráfico ficou bonito. Japonês não deveria nem fazer futebol, porque eles não entendem nada de futebol, mano. Na moral, não entendem nada, mano. Pra eles, são cartinhas, né? Olha lá, olha lá, olha lá. O que importa são as cartinhas de Yu-Gi-Oh! Ixi, agora vem as férias, hein? Ó, pelo jeito aí. Agora é só as férias. Olha aqui a abertura top, moleque. Showtime, mano! Até louco, cara. Ficou muito bonito essa parte, hein, mano? Caramba! Lindo, hein? Só que no mobile, não sei se vai aparecer assim, né? Seria lindo, né? Tipo... Nossa, esse chute do... Salar também, colocadinho. Olha o som. Tomara que não volte esse chute aí, porque esse chute é muito apelão, velho. Deus o livre, mano. Você é louco. Apelão demais. Queria só o salar ali ou o som, pra ficar bonito. Vamos ver os épicos agora. Vamos ver como vai ser a abertura dos épicos. É bonito também aí, as cartinhas e tal, né? Bonito, mano. Tá bem bacana. Por enquanto, me surpreendi. A capinha... Eu achei que tinha ficado uma AM. Agora tá bonito. Pelo menos ali na parte dentro do jogo. Ficou bonito pra caramba, né? Tá aí, mano. Pra gente jogar com outras galera, né? Que é o... É o co-open, né? Acho que é isso mesmo. Bom, vídeo muito bonito. Parabéns à Konami aí. Cara, ficou... Me surpreendi, mano. Cara, vídeo muito bonito mesmo, mano. Na moral. Mas, vamos para o que interessa, né, rapaziada? Vamos para o que interessa. Vamos pegar aqui nossas 10 mil GPs. E pegamos aqui, ó. Faz tempo que eu não pego esse negócio aqui, hein? Opa! Temos aqui... Eita, moleque. Será que já vamos receber um jogo? Eita, mano. O jogo mudou, mano. Mano, o jogo mudou, velho. A entrada mudou, meu parça. 20 mil GP. Rapaz, mano. Olha isso aqui. O menu mudou, mano. Jogo diário. O que é esse negócio aqui, meu parça? Hum... Mano, o que é isso, mano? Mano, o que é isso, velho? Caraca, o que é isso, mano? Acho que é para você poder fazer alguma coisa, né, mano? Deixa eu ligar meu controle aqui, mano. Calma aí, calma aí. Cara, que doideira, velho. Vou ligar meu controle aqui, rapaziada. Calma aí. Tá, vamos lá. Vamos lá. Bate um pênalti aqui só para ver, né? Ver como é que está essa bagaça aqui, calma. Vamos ver. Tá, cobrei. Mano, achei louco esse negócio aí, hein? Você bateu... Como é? Pênalti convertido. É... Mandou o B. Agora, dê um salto adiante e avance pelos espaços. Que que é isso, moleque? Mano, ficou muito louco essa atualização. Na moral, velho. Mano, para poder ganhar um Neymar. É isso mesmo, mano. Chega lá na frente, você ganha um Neymar. Caramba, que top. Vamos ver. Rapaz, que top, mano. Pênalti convertido. E no final, eu acho que ganhou o Neymar, mano. É isso aí mesmo. Muito top, mano. Muito top. Até que, enfim, a Konami fez algo de bom nesse jogo, mano. Na moral. Até que, enfim. Vamos ver aqui nossos prêmios. Vamos receber aqui nossos prêmios, né? Temos jogadores ali para a gente poder pegar. Temos bastante GP e também MyClub ali. Temos 300 e pouquinho MyClub, né, cara? Preciso comprar mais. Tá, primeira coisa que eu vou fazer aqui. Temos um jogador para receber. E temos aqui... Quem que são esses caras aqui? Nossa, o contrato... Vamos ver se ele é sonado 10 horas e tal. Mano. Mano. Impressionado, velho. Tô impressionado com o jogo, mano. Na moral. Vamos ver depois a gameplay, né? Se mudou alguma coisa ou não. Nossa senhora, moleque. Assim daqui... Mano. Mano. Ficou lindo. Ficou lindo. Pelo menos aquela parte aqui. Temos aqui um giro grátis, moleque. Temos aqui um giro grátis, mano. Na moral. Primeira vez em anos que eu fico... Assim, de cara com o e-futebol. Temos aqui um giro grátis. Vamos ver quem que tem aqui nessa bagaça aqui. Vamos ver todos? Mano. Seria lindo se viesse aí um, hein? Seria lindo, né, rapaziada? Será, mano? Será que vai vir um? Faz tempo que a Konami não me dá um jogador, mano. Se viesse um salazinho, um som para mim. Seria maravilhoso, cara. Salar e um som seria maravilhoso. Bom. Vamos dar um giro aqui, rapaziada. É um giro grátis mesmo. Vamos lá. Já comenta qual foi o jogador que você conseguiu tirar. E vamos ver. Vamos ver como é que está essa abertura no mobile, galera. Nossa, ficou lindo demais, moleque. Ficou lindo demais. Será que veio alguma coisa boa? Será? Não veio. Mas, cara, ficou lindo, mano. Nossa, ficou lindo, mano. Ficou lindo. Me surpreendi, mano. Na moral. Ficou lindo. Caraca, moleque. Ficou muito diferente. Ficou bonito demais, mano. Ficou bonito demais, galera. Bom, vou dar mais um giro aqui. Vou dar só mais um giro, né? Porque aqui, cara, a probabilidade de você tirar um jogador bom é difícil, mano. Difícil demais. Vamos lá. Dá mais um giro aqui. Saudade quando bugava, né, rapaziada? Olha lá que da hora, mano. Mano, veio um jogador normal aí, ó. Nossa, mano. Ficou muito top, mano. Na moral. Caraca, velho. Campeonato italiano. Não veio nada de novo. Mendes. Cara, ficou lindo, mano, essa apresentação, velho. Mano, eu tô vendo aqui no monitor. Tá mais bonito ainda, mano. Caraca, tô enxergando pelo monitor. Tá ficando mais bonito ainda. Bom, galera. Mais um último giro aqui. Será que veio alguma coisa? Ah, não veio nada, cara. Cara, ficou bonito, velho. Nossa. Lindo. Vou até pular aqui que eu já sei que não veio nada, galera. Nossa senhora, velho. Aquela primeira... Aquela primeira coisa ali que a gente fez, mano. Primeiro giro. Ó, fofana. Esse é apelão, hein. Esse é apelão. Agora o último giro aqui, rapaziada. Eu já falei que ia dar só um giro só. Mas vamos lá. Depois a gente compra mais moeda. Vai, Konami. Dá um jogador bom. Não veio nada. Somos sempre, né? Vou pular aqui já. Vamos ver quem é que veio. Rapaz do céu. Ficou lindo. Ficou maravilhoso esse jogo, velho. Na moral. Ficou maravilhoso, mano. Vamos ver a jogabilidade depois, né? Cara, ficou lindo demais, mano. Ficou muito lindo, mano. Demais. Vamos ver aqui se mudou alguma coisa, galera. Em questão ao nosso elenco. Mano, ficou muito da hora. Eu vou fazer uma partida aqui, galera. Sem compromisso nenhum. Pra ver se mudou alguma coisa de gráfico. Alguma coisa assim. Olha isso, mano. O menu mudou tudo, cara. Que top, velho. Mano, ficou top demais, mano. Tem muita coisa aqui, velho. Agora dá pra nós jogar, eu acho, né, cara? A galera do PC. Mano, ficou top demais, mano. Vamos fazer uma partida teste aqui pra nós ver. Mano, apareceu uma parada aqui, galera. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Calma aí. O que que... Mano, será? Mano, eu tô perdido aqui. Mas olha isso aqui. Minha liga. O que que é isso aqui, meu parceiro? Não vem falar que é... Deixa eu escolher outro time aqui. Vamos escolher outro time. Vamos escolher aqui um time brasileiro. Vamos pegar aqui um brasileirão. Cadê, cadê, cadê? Vamos ver quem são os times. A Palmeiras não apareceu aqui também, né? Cara, o único que não tem a Palmeiras é estar louco, velho. O único que não tem a Palmeiras, mano. Tá de sacanagem, mano. Pegar aqui o Atlético Paranaense, que é o time que eu gosto. É o segundo time. Mano, meu Deus, eu tô perdidaço. Olha isso, mano. O que que é isso, velho? O que que é isso, velho? Será que é campe... Mano, será que é campeonato, sei lá, não sei, velho. Na moral. Mano, o que que é isso, velho? É um campeonato brasileiro. Eu não acredito, mano. Eu não acredito nisso. É um campeonato brasileiro. Não acredito nisso. E a tabela... Cara, muito top, moleque. Muito top. Mano, olha isso. Olha o calendário. Olha o calendário, moleque. Olha o calendário. Mano, dá pra gente fazer aqui... Sei lá, mano. Sinceramente, eu estive falando alguma besteira aqui pra vocês. Vocês me perdoam. Porque, velho, eu tô impressionado, velho. Na moral. Tipo, eu não sei nem o que que é isso aqui. Estamos aqui na quarta divisão, moleque. Vamos fazer uma partidinha aqui só pra nós ver, rapaziada. Vamos fazer uma partidinha no online? Vamos fazer? Vamos procurar alguém aqui. Vamos lá. Bom, galera. Achamos aqui um adversário. Veio bem ruim ali a internet dele, mas... Como é, é um teste, né? Aqui na quarta divisão. Bom, vamos lá. Vamos ver, né? Vamos ver como é que tá essa bagaça aqui, moleque. Eu já tô impressionado já com o jogo. Na moral. Tô impressionado já. Será que graficamente mudou alguma coisa? Bom, por enquanto aqui pra mim tá de boa ainda. Não vi nada de diferente. Vamos ver agora, né? Jogando e tal. Posso ser que deu uma mudadinha de leve no gráfico, mas não mudou muito não. Porque eu tô jogando no máximo aqui. Ih, mano. Como sempre, já começou dando ruim, né? Meu autoblock já não funciona, né, mano? Moleque joga bem. Quarta divisão joga super bem. Colasso, moleque. Já me humilhou aí no meu teste, moleque. Sinceramente, eu vou ser bem certo pra vocês. Graficamente, assim... E a jogabilidade tá a mesma coisa. Não mudou nada. Tanto que o autoblock continua a mesma coisa. É uma coisa, assim, que eu não curto muito. Porque fica muito meio chicletão. Mas tá... Tá brincavel. Tá brincavel. Bom, galera. Vai terminar aí o primeiro tempo. Eu vou cortar nesse primeiro tempo aqui mesmo. Pra não ficar muito prolongado o vídeo. Eu queria testar pra ver se tinha alguma coisa mudada. Mas, pelo jeito, não mudou absolutamente nada. Pelo menos nessa parte aqui não mudou nada, beleza? A gente volta lá no jogo. Bom, galera. Voltamos aqui, então, no nosso menu. E uma coisa aqui que eu reparei. Parece que diminuiu, né? Pontuação pra poder subir, cara. Se eu não me engano, né? Não sei. Parece que diminuiu, né? Posso estar enganado. Vamos ver. Tomara que seja isso, né? Pra subir pra primeira divisão e tudo mais. Mas, sinceramente, cara. Aqui não mudou muita coisa, não, cara. Tipo, pelo menos na parte ali do jogo ali. Não senti diferença nenhuma, não. Tá? Por enquanto tá bem... Tá bem igual. O que me deixou impressionado foi isso aqui, cara. Tipo, brasileirão, tá ligado? Isso aqui me deixou bem impressionado, cara. Esse brasileirão aqui, velho. Na moral. Nossa, mano. Dá pra fazer um modo carreira muito top aqui, velho. Na moral mesmo. Aqui temos aqueles eventos, acho que já tinha, né? Que é interessante também. Tá parecendo um mousezinho pra vocês aí. Que eu tô jogando no Panda. No Panda, não. No Octopus, né? Então tá, galera. O que veio de diferente aqui é a minha liga, né? Que deve ser tipo uma... É... É... Master Liga, né? E veio outros eventos aqui também, galera. Nossa, ficou muito show, mano. E tem bastante coisa aqui pra gente pegar, ó. A nossa caixinha de entrada. Acho que... A outra vez, né? E aqui continuou tudo igual, né? Nas lojas e tudo mais. Aqui depois eu vou comprar mais moedas pra gente poder... Cara, mudou alguma coisa. Lembra que era aqui, né? Era aqui, né? Pra gente poder jogar. Agora aqui é só plano de jogo. Agora se você quiser ir para as partidas, tem que vir aqui nas partidas. E, cara, achei legal, cara. Achei bacana mesmo. Tipo assim, mudou algumas coisinhas. Principalmente isso aqui que não tinha, né, cara? Isso aqui eu achei bem interessante. Pra você fazer tipo umas missão. Ó, hoje a gente já fez uma, né? Então se a gente completar tudo aqui, a gente ganha um Neymar. E fica... Deve ser um Neymar muito bom também. Ó, então são basicamente um mês. Em um mês, se você fizer tudo isso aqui, você ganha o garoto Ney. Cara, muito top. Muito top, galera. Bom, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou testar aqui, galera, aquele modo ali pra ver se realmente é um modo carreira. Porque se realmente for, dá pra fazer uma Master League. Aí pode surgir uma série aqui no nosso canal. Beleza? Então é isso aí, galera. Se for novo por aqui, se inscreva. Ativa também o sininho das notificações. E, mano, tomara que... Pelo que eu vi assim, cara, já deu uma animada. Já deu uma animada. Jogando, tá normal. Jogando ali. Na parte de partida mesmo. Mas aqui ficou bonito, cara. Tipo, atrair um pouquinho. Tá melhor do que antes, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E a gente se fala, hein? Provavelmente, pode ser que saia mais um vídeo hoje. Tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. Fui! Fui!